Sempre com a equipa bem equilibrada para dar liberdade aos da frente para atacar, porque isto não é uma equipa de índios, não é? Mano, essa fala do Abel Ferreira criou a maior polêmica, e você confere tudo no vídeo de hoje. Só não esquece de deixar o seu like para esse vídeo chegar em mais pessoas, e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Antes de você conferir esse momento polêmico, se liga só o que o Abel Ferreira falou sobre o Dudu. O cara foi perguntado sobre qual é a função do Dudu dentro do time do Palmeiras, e a resposta do cara surpreendeu muita gente. Se liga em o que disse o Abel. Ainda bem que foi o Dudu a falhar o golo, porque se fosse o Rony ou outro qualquer, o estádio vinha abaixo. Mas pronto, nós não queríamos que ele falhasse, queríamos que ele fizesse, e como tu disseste bem, a grandeza do coração e de um homem, como é o Veiga, a dizer toma, faz. O que é que eu lhe disse? Ele sabe, há uma coisa que vocês têm que entender, eu aqui não digo-vos a vocês, jornalistas e comentadores, o que eu quero, mas aos jogadores eu digo-lhes a verdade. E o Dudu sabe toda a verdade da minha boca, toda. Quando é que eu acho que ele deve jogar? Quando é que eu acho que ele não deve jogar? Naquilo que ele está bem? Naquilo que ele tem que melhorar? Tudo. Portanto, e vocês também sabem, veem se ele divide de bolas, se não divide, onde é que ele... Eu queria sim que ele entrasse, queria que ele andasse nas zonas interiores, queria que fugisse da marcação apertada do nosso adversário, queria que ele não andasse em busca de duelos, porque nós sabemos que isso agora vai ser com o tempo. Mas fez o que era preciso, ligou o jogo, passou, criou, finalizou, como tu disseste muito bem, teve uma grande oportunidade para fazer golo e que seguramente merecia por todos estes 10, 11 meses de calvário, de sofrimento, porque não é fácil. Eu acho que pior do que não jogar, e eu falo por experiência própria, pior do que não jogar é estar lesionado, mas foi isso que eu lhe pedi, ele sabe qual é a função que eu penso que ele também pode fazer na nossa equipa, quer aberto na esquerda, quer a jogar por dentro, como já jogou ano passado, vocês se lembram várias vezes quase com o número 10. E também, eu acho que a equipa no geral também, ele aproveitou mais uns minutos, está cada vez melhor e nós vamos, como te disse, metê-lo quando eu entender que ele deve jogar. Mas vocês sabem, eu treino o Palmeiras, eu não treino nem o Everton, nem o Gomes, nem o Vítor, nem o Naves, nem o Rony, nem o López, eu treino o Palmeiras, eu treino os jogadores todos, eu não treino um só jogador. E tudo o que eu faço, como vocês sabem, é sempre a pensar naquilo que é o melhor para a equipa ou para o time do Palmeiras, está bem? Outra pergunta para o cara foi sobre o início inseguro do Palmeiras contra o Atlético Goianiense. Já no segundo tempo, os caras voltaram com tudo e o Abel falou o que aconteceu no vestiário para essa mudança tão rápida. Se liga em o que disse o professor. No vestiário eu disse-lhe que os amo muito, que gosto deles em todos os momentos, quando eles acertam, quando erram. E dei-lhes as coordenadas, eles foram para dentro e fizeram o que tinham que fazer. Brincadeira à parte, eu acho que entrámos muito bem no jogo. Entrámos muito bem, intensos, dinâmicos. E a verdade é que aquele golo põe à prova toda a nossa calma. Porque sofrer um golo daqueles, não há... Ou há explicação, é dar os parabéns ao jogador que arriscou, que acreditou, dar-lhes parabéns, porque fez um grande golo, não é? E nós aí sim, fomos um bocadinho... Afeitou um pouquinho a nossa confiança, avalou um bocadinho a nossa calma, tirou-nos um bocadinho o foco e a concentração das tarefas que eram precisas ser realizadas durante o jogo todo, sabendo que era uma equipa que alterou o seu sistema tático, vocês viram. Não era assim que esta equipa jogava antes de vir aqui. As linhas juntas, cerradas, difícil de ultrapassar. Ao intervalo fizemos pequenas correções. Tentámos abrir dois jogadores à direita e dois jogadores à esquerda para espaçar um bocadinho aquela linha de cinco, mas mais do que tudo manter a calma e o foco naquilo que são as tarefas individuais de cada um, para que depois o cruzamento possa sair bem, para que depois a tabela possa sair bem, para depois o passe possa sair bem, que a finalização possa sair bem, porque se entramos em desespero, os torcedores começam a assobiar, assobiar entre aspas, começam a ficar também nervosos porque querem que o Palmeiras marque, ansiosos, e essa ansiedade passa para a equipa, mas felizmente nós tivemos essa calma, essa tranquilidade de continuar com uma mente calma e com um corpo competitivo e ganhar o jogo de forma justa por aquilo que se passou durante os 90 minutos, mas há que realçar também, como te disse, uma equipa bem organizada, bem treinada, que veio aqui fechar-nos os nossos buracos, fechar os espaços para não deixar as rotas de ataque livres, entre aspas, e aproveitar o ataque, e poderia, este jogo podia perfeitamente ter ficado 3-2, 4-2, porque o adversário também criou mais uma outra oportunidade. Abel Ferreira falou sobre quem é o motorzinho do Palmeiras, aquele jogador que corre o tempo inteiro e ajuda os seus companheiros. Dessa vez, o cara destacou sobre como o Aníbal Moreno é importante para o Verdão, e como ele pode ser utilizado como esse jogador motorzinho. E foi justamente nesse momento que saiu a fala polêmica do Abel Ferreira. Olha só o que o cara falou. Vocês sabem que eu gosto de organização, e portanto eles têm liberdade dentro de uma organização. Uma das funções do Estevam é desequilibrar, uma das funções do Piqueira e Ajuntamento com o Menino é desequilibrar, os pontos são exatamente para isso, para desequilibrar, para criar, para assistir, para marcar, é função deles. Agora a bola tem que lá chegar de forma coletiva, através da nossa dinâmica de ligação da defesa com o Meikam, para chegar ao ataque. E o Aníbal é um jogador realmente que tem uma dinâmica muito boa, por isso nós queríamos muito este jogador, e a direção não conseguiu trazer quando nós precisávamos, porque não dava. Foi quando nós conseguimos, e ainda bem em boa hora que nós o trouxemos. eu diria-te que ele é o equilíbrio, é o pêndulo da nossa equipa, é um jogador que nos dá, que dá confiança para aqueles 4, 5, 6 chegarem à área, e ele juntamente com o Vítor, hoje e o Gomes, e o Rocha ou o Mike, poderem equilibrar a equipa, ter estes 3 mais 1 sempre com a equipa bem equilibrada, para dar liberdade aos da frente para atacar, porque isto não é uma equipa de índios, isto é como te disse, há uma organização, e dentro desta organização há liberdade para eles criarem, para eles se ligarem, e há princípios de jogo que nós temos, um deles é o equilíbrio, e o Aníbal é um desses pêndulos, é esse motorzinho que tu falas, que não só tem como tarefa ser o primeiro tampão, a primeira cobertura, se quiseres, como também ligar jogo e pôr a equipa a jogar, é isso que nós esperamos dele, e foi para isso que nós fomos buscá-lo, mas como te disse sempre, dentro desta organização coletiva, que é isso que eu, pelo menos que me salta aos olhos, estas dinâmicas que nós temos, das ultrapassagens por dentro, por fora, das viradas, das combinações interiores, dos nossos dois centravantes, o próprio Veiga e o Dudu, quando entraram a assistir os nossos jogadores da frente, em jogadas interiores, há princípios que eles têm que seguir, e dentro de uma organização, como te disse, mas tenho que concordar contigo, que ele é um, é uma peça que encaixa no nosso puzzle, ou quebra-cabeças, como vocês chamam aqui. E aí, você acha que essa fala do Abel Ferreira, foi tão polêmica assim? O que o Abel quis dizer com isso? Diz aí nos comentários, qual é a sua opinião, sobre essa fala do Abel Ferreira, em dizer que o Palmeiras, não é time de índio. Aproveita, deixa o seu like, se inscreve, e para conteúdos exclusivos de futebol, viria um membro do canal.